O meu nome é Marta Vasconcelos, trabalho no Centro de Biotecnologia e Química Fina, o CBQF, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. E o CBQF trabalha maioritariamente para três linhas principais de investigação. Uma é a dos Environment and Resources, a segunda é Food and Nutrition e a terceira Bio-Based and Myocardial Products. No meu caso, o meu grupo de investigação desenvolve trabalho maioritariamente para as duas primeiras linhas. No campo do ambiente e dos recursos, trabalhamos muito as questões da proteção das esculturas, nomeadamente tentando perceber os mecanismos de resistência a pragas e doenças, diversas doenças florestais e de outras culturas agrícolas. No campo da alimentação e da nutrição, trabalhamos as culturas e tentando perceber de que forma é que os nossos alimentos absorvem e acumulam nutrientes, por forma a criarmos alimentos mais nutritivos para o futuro.